O meu patrão é Zengama de Brasília que tá com a gente aí E de novo você vindo com esse papo bobo Dizendo que quer terminar, que acabou, é o fim Mas não é tão simples assim E de novo Já se encontram os quatro animais encaixados Vão se abaixando para os sinais Encomendo o charme, atenção Vão se abaixando para o terceiro cara do meu caralho A prova que eu vou falar Zengu Zagenei Zengu Zagenei, Zengu Zagenei, Zengu Zagenei Zengu Zagenei, Zengu Zagenei, Zengu Zagenei Zengu Zagenei, Zengu Zagenei, Zengu Zagenei E de novo você mexe e joga tudo fora E não tá nem aí pra nossa história Melhor você pensar de meio agora Se sair por essa porta não vai mais voltar Me guarda o conselho que eu vou te dar Se fosse você eu não iria Não dá pra esquecer E quanto mais instante mais seu coração vai me ferir Eu não iria Melhor ficar assim Chegando em casa vai se arrepender E vai voltar pra mim Eu não iria Eita paixão goiana rapaz Cristiano Gambi Forró com dois Bora DJ magnata rapaz saca a gente aí E lá se faz mais uma noite eu tô virando O vazio desse apartamento Já tô quase pirando Me bate o desespero Empilhando garrafa Passa o tempo só você não passa No estado decadente que eu tô A tristeza decora essa casa Eu sei que ninguém morre de amor Mas cachaça e saudade mata Mas cachaça e saudade mata Oh, se mata Alô Cornelio de Freitas Alô Cornelio de Freitas Mais um Mais um Mais um Mais um Mais um Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. E eu, Já tô, Vamos lá, vamos lá.